Salve, rapaziadinha, tava sem FF E é o seguinte, meus amigos Zangado aí, rapaziada, jogou contra a Windy Revela E, véi, a gente sabe, né? Zangado, rapaziada Ele sempre, né? Fala na zoeira e tal Você gosta de dar aquelas farpadas na zoeira E a gente vai ver aqui hoje Porque, véi Zangado aí, no meio da partida Sabe o que ele fez? Botou a música da Windy Revela, meu amigo Então vou lhe falar uma coisa, véi Zangadex em 7x, não perdoa, não Então, rapaziada, logo após a de novo Vocês vão ver também que o Edzão até reagiu em live Então se inscreve aqui no canal Deixa o likezão, vem com o Davizinho FF Vocês vão entender tudo completo aqui Fica com Deus, vamos lá ver Deus me livre, Fiano Aí eu tava sem caça, porra Aí eu jogo com o X-Maluf, 200 danos em 6 rounds Cadê você, mano? Entra no meu Discord, joga um apostado comigo, cara O ban aí, ó Os coisos já tá desonando aqui, já Você tá falando o que? O grupo da Windy Revela Nossa senhora, o Windy Revela? Oh! Falou que você é muito ruim, eu vou só dar capa Chama Ah, conta um canal agora Chama, bro Essa galera da Windy Revela, velho Eu nunca ouvi o nome desses caras Esses caras se acham famosos Um ADM meu aqui Mano, teve um cara da Windy Revela Ele xingou meu ADM todo Chamou meu ADM de pobre Os caralho, velho Falou que ele nunca ia ser famoso Nunca entrar numa guilda O cara era ADM Eu nem sei quem foi Eu vou até perguntar pro Jota Eu vou perguntar até pro analista Essa galera aí, pelo amor deus, Jame Essa galera tá em guilda de um famoso E se acha Seja mais humilde, rapaziada Pera aí, parceiro Seja mais humilde De merecer ninguém, pai Tem que ser humilde Quer xingar os caras Dizer que o cara ficou puto E aí começou aí, rapaziada Fala pro Zangado Que tava farpando ele no grupo da Windy Revela E aí, o Zangado ainda deu papo aí, meu amigo Eita, farra, rapaz Eu não sei de nada Eu quero ver a partida agora Não, rapaziada Não cê acha que eu tô querendo comprar uma cadeira Por quê? Olha essa cadeira Olha essa cadeira, rapaz Só falta ela falar meu nome, mano Dois mil, dois mil Dois mil não Tem um lá direita, né? Cadê os mil? Cadê os caras, né? Tem um aqui comigo, na caixa Segura, segura, segura Boa, caralho Você errou, né, grande, bo Ai, caralho Nossa, cara Não foi, não morreu pra mim, velho Vai enfrentando 150, 160 Quebra o gênio, então Ah, não, mano Grudou no cara Na minha frente Vai, mas salva logo Salva logo Salva logo Salva logo Salva logo, caralho Cara, ele é boa, velho Ah, não salvou? Que mentira Foi mal, velho Como é que esse cara Me matou, mano? Rapaziada Eu só vou S Porque eu tô muito Azarado Se eu ganhar isso aqui Eu saio com 90 reais, né? Eu, ô Eu saio com 90 conto Né, Fricks? Não sei, pera Não sei, não Se eu per... Eu tô com 60 até agora Os caras dão 200 de dano No... No Deu Rio O Deu Rio 5 dias de vida Não é louco Os caras vão na USP Não, se tu ganha esse aqui 7,4,1 Olha isso Pô, Deu Rio Bora, 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 Deu Rio E aí E aí Tira o... Deu ele? Não Meu Deus, rapaziada Mano, Deu Rio Mano, Minny Eu puxei alguma coisa na minha sense, velho Acho que é o som já, rapaziada Espera aí, espera aí Tem um pra cá Ah, tu jogou a primeira pala, mano Matou Meu Deus, mano Joga pra... Muita noção Fudei, caralho Caralho Caralho, mano Morri pra caralho, mano Caralho, viado O cara se trancou todo Boa, boa X1 X1, X1 Relaxa Pulou Caralho, viado Jogou, jogou muito Jogou muito Eu tomei costas Eu tomei costas Eu tomei costas Ai, caralho, ai, caralho Tem outra aqui Tem outra aqui Tem outra aqui Tem outra aqui Tem uma bala, uma bala Pra caralho Uma bala pra caralho Isso aqui 1203 no outro Outro 100K Você é uma bala Você é puta Você é puta Você é puta Você é puta Pra ele voltar É rápido Boa, boa, joga, joga Ah, eu vi de longe Ai, derrima Baili Bota em mim Deu, vai Ai, ai, derrila Meu Deus Você é novo Você começou a jogar agora Caralho Você é novo E de revela Caralho Eu esperei tanto Por esse momento Mano Eu esperei tanto Por esse momento Eu não posso deixar passar Calma aí, rapaziada Eu esperei tanto Por esse momento Viado Meu Deus Meu Deus Viado Depois você vê minha live Bora Onde, onde, onde? Cal, cal Tô chegando Só viu esse Bora, bora Bora, bora Segura Ai, revela Eu não sou chita Deixa eu entrar Vai, weed, revela Eu não sou revela Deixa eu entrar Por ti me revela Eu não sou Por favor Me dá oportunidade O weedzão Ai Não, 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 boy Não, 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 não Deixa eu botar a música aqui de novo Caralho Mano Pelo amor de Deus Vamos chocar Caralho Capão não botar ainda Jove comigo Bora, bora, bora Bora, bora, bora Dá mal, bora, bora Bora Tá virar revelação Não mostra toda a ferida Quero oportunidade Virar revelação Porque vindo já Eu não vou parar a dificuldade Eu fico empolgado Só um dia, um dia eu vou ser Outro revelado Até pelos amigos Eu já fui desacreditado Se vir até tua cena Me reparar Volta Senha pra jogar São cinco dígitos pra tentar Então vamos ver Pode botar zero delay Nascua TV Vai renovar Então rapaziada Vocês viram aí Zangada colocou a busca ali Velho Na moral Dei muita risada aqui Porque na moral Porque tava de seis a três Aí quando pensou Deixou os caras fazer Mais dois rounds Aí o chat começou Comentar Já pensou Se vira Mas aí os caras Acabou ganhando Pô, ainda bem Senão, meu amigo Então ó Mandar lá pro Edizão Olha só aí O Edizão assistindo Então Mano Eu esperei tanto Por esse momento Eu não posso deixar passar Calma aí rapaziada Ele é muito idioso E aí Rapidinho galera Só pra gente Tá ligado Mas aí Eu vou sair aqui Viu Beijo pra vocês Olha, olha Que ele é bom E aí Aqui mano Nossa banca tá pobre Cadê o Edizão Velho O Edizão caiu Mano Ah não Não, mas peraí 7x5 Pô Tem nem como tirar onda Para com isso aí Eita peixe Esse cara Esse 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 Zagato tem problema É Não Mas pô Pá pau Achei que tinha dado Um sacode Tá ligado Não Isso aí Tranquilo Isso aí Tranquilo Cadê Valeu Carlos Melo É nóis Toma junto Carlos Melo E aí Tá faltando Então vocês viram aí Rapaziada E ó Se eu fosse o Edizão Fazia aí Meu amigo Tinha que fazer Rapaziada Zangato tinha que lançar aí 7x Revela Tá ligado E botar então Um time Tá ligado Um 4x4 aí Apostado com o Edizão Valendo E 6x 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 Revela O que vocês acham Rapaz seria da hora Botava ali Mixu Calmeida É Tá ligado E aí Vinha zangado Com o time dele Tá ligado Rapaziada Eu dei o Rio Ali no mobile Véi Ia ser insano E a pessoa Rapaz Que ideia boa Pelo menos Na minha época Essas farpinhas A gente resolvia No x1 Mas como é Tipo assim É time O Edizão Revela 7x Revela Então Dá pra fazer Um quase 4i Ou então Nem sei Tipo assim Nem se apostar Mais pelo entretenimento E é isso Rapaziada Beleza Eu quero saber De vocês De qual lado Vocês é Tá ligado Se você é 7x Revela Como ele quer saber Qual o sonho Vocês tem que trair E é importante Rapaziada Que todo mundo É o amigo Tá ligado São as farpas Assim na zoeira Tá ligado São as farpas Na zoeira Que ninguém leva Pro coração E no final Todo mundo é amigo Entendeu Todo mundo é amigo Todo mundo tá No mesmo objetivo Trabalhar Dar o seu melhor Pra dar Sua família E é isso Mas as farpinhas Do jogo Sempre tem que ter Tá ligado E é legal demais Mas eu espero Ter gostado Da Vizinha FF Sempre trazendo Nossos conteúdos Eu quero também saber A opinião de vocês E ó Você acharia massa E quais fatos Que eu dei a ideia Ou não acharia Comentei Desabro a ser vocês Tamo junto I'm crazy Can't breathe in toxic skies Follow me with your lies I thought that I died Wow Wow Wow